Olá, bom dia! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Tudo bem por aí? Ótimo! Gente, hoje eu vim falar sobre segunda fermentação Vim falar não, né? Vim passar uma segunda fermentação pra vocês Eu já tenho um vídeo falando de segunda fermentação Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Eu já fiz segunda fermentação com manga, segunda fermentação com banana e com chocolate Tá? É bem bacana, vale muito a pena O sabor realmente fica muito diferente Então é só clicar no link aqui abaixo que vocês vão ter acesso a essas outras receitas de segunda fermentação, tá? Nós vamos fazer o quê? Na verdade, nós vamos colocar sabor ao nosso iogurte de kefir, tá certo? Então, gente, é muito simples, não tem segredo nenhum Hoje eu vou fazer de ameixa Tá? E nós vamos precisar de iogurte de kefir só coado Ameixa sem caroço, eu vou colocar inteira Mas se você quiser, você pode picar também Um copo limpo, um vidro, um pote de vidro limpo, né? Esterilizado E que tampe bem Simples assim, gente Nós vamos colocar a ameixa Lembrando que é fermentação Se é uma fermentação de kefir, não pode adoçar Tá? Nunca esqueçam disso Ó, coloquei ameixa, tô vindo com o meu iogurte Gente, eu amo ameixa E fica tudo de bom Gente, aqui tem umas 12 ameixas, tá? Depois de pronto, ele fica fantástico Você não dá nada por essa receita Mas quando fica pronto Quando fica já saborizado Fica tudo de bom, gente Olha, então é assim Está só Dá pra ver só alguns pontos da ameixa Simples assim Eu vou tampar E vou deixar fermentando Vai pra segunda fermentação Por 4 a 6 horas Já A partir de 4 horas você já pode consumir Tá? De 4 a 6 horas No máximo 8 Que não passe de 8 Você pode fazer hoje à noite Ou melhor, de manhã Pra consumir de noite No lanchinho da noite Ou você pode fazer de noite Pra consumir de manhã Tá? Então, que dá esse tempo E aí você vai ter o seu iogurte diferente Seu danone diferente Lembrando que não pode adoçar Porém, depois de pronto Você pode estar acrescentando mel Ou umas gotinhas de baunilha Fica maravilhoso Gente, pode fazer que vocês vão amar Tá? Tudo de bom A receita de hoje Que foi uma dica, na verdade Tão simples, né? É uma dica Quem gostou Deixe o seu joinha Não é inscrito ainda Se inscreva É só clicar no botãozinho vermelho Aqui abaixo Se puder, compartilhe com seus amigos e familiares Assim vai me ajudar a divulgar o meu canal Os meus vídeos E ajudar o meu canal a crescer Tá certo? A cada dia eu ponho uma receita nova Eu falo bastante de kefir de água De leite De kombucha De sucos detox Saúde Beleza Bem-estar Artesanato em geral O que não falta aqui É a receita pra passar pra vocês A única coisa que eu preciso de vocês É que me deixe o link Ou melhor Que me deixe um joinha E que compartilhe com seus amigos Com quem precisar Com quem vocês acham que vão gostar Tá certo? Por hoje é só Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lar Que ele alcance a cada família com a tua paz Né? Porque é só no Senhor Jesus Cristo Que ele te conta a paz A verdadeira paz que só vem do Senhor Deus te abençoe Até o próximo O Senhor Jesus Cristo abençoe O Senhor Jesus Cristo abençoe a cada família com a tua paz E o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada família com a tua paz